Oi pessoal, nós vamos passar para vocês o kit da Abilupi, verão. O kit da Abilupi, ele vai com juntos e vestidos, do 1 ao 10, podendo conter os tamanhos 12 e 14 também. O legal da Abilupi é que ele não vai PMG, então para quem não gosta dos tamanhos de BB, ele é uma ótima opção. O kit, ele está com valor promocional. Ele está bem colorido, tem opção de shortinho de moletinho, shortinho de taquetel. Entre em contato com uma de nossas vendedoras e peça já um para você.